Todo cara obstinado também é, de consequência, persistente. Eu sempre fui muito persistente. Quando eu gosto de um negócio, eu vou no limite. Eu adoro basquete, eu treino mais que todo mundo. Eu adoro chocolate, eu como até vomitar chocolate. Não tem meio termo, mano. Mas eu estava com a seleção brasileira em Ribeirão Preto, concentrado, tinha uns 19 para 20 anos. Belo dia, eu acordo de manhã. Calafrio de febre, urinano marrom, olho marrom. Falei, doutor, estou mal, acho que eu estou com hepatite, me leva no hospital. Me leva no hospital, faz todos os exames. Oscar, você não está com hepatite porra nenhuma, Oscar. Você está com uma intoxicação alimentar brava. O que você comeu? Falei, comi igual os outros feijão para oito. Não é possível, você comeu alguma coisa diferente. O que você comeu escondido no quarto? Ah, no quarto, comi biscoito, chocolate, chocolate. Cada rebote que eu pego ali, me dá um sonho de valsa de presente. Então, você comeu um monte, pegou um monte de rebote, peguei um monte. Quantos rebotes você pegou de ontem para hoje? 66 rebotes. Persistente, eu comia sonho de valsa que nem amendoim, assim, pá, 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 vendo televisão. Eu abri uma lata de goiabada sica, aquela de lata, e comia inteira, transparente. Putz, está até arrepido o pesado. Eu era um desastre para comer. Eu adorava o pêssego em calma. Chegava, meu pai comprava e eu acabava tudo. Ele chegava de noite para cá, eu pêssego em calma e o Oscar comeu. Ele se irritou tanto uma vez, que eu comia sempre, ele chegou e comprou duas latas grandes, eu estou na mesa, vem calma, pensa em calma, vai ao bar, come as duas agora. Pá! Nunca mais me ofereceu nada. Ai, meu Deus do céu. Persistente. Vem, moleque.